Olá, nesse vídeo vou mostrar para vocês como configurar os níveis do plugin Level Up da sua sala do Moodle. Bom, já configuramos o Level Up com algumas opções, criamos algumas regras e agora nós podemos incluir a quantidade de níveis que são criados para esse plugin. Ele vem com o nível 10, com a quantidade 10 e você pode utilizar para subir de nível, cada aluno vai subir de nível, quando ele completar alguns pontos, que ele chama de XP. O Moodle usa um algoritmo para fazer esse cálculo de pontos e você não precisa se preocupar com isso. Você pode, então, dependendo das regras que você criou, modificar esse algoritmo. É um algoritmo simples que começa com 120 e a cada coeficiente ele multiplica, na verdade começa com 1.3, então ele vai de 120, deixa eu atualizar, esse é o padrão, é 120, 276, 479, então ele multiplica por 1.3 para subir de nível. Você pode modificar isso aqui, o algoritmo base poderia ser 150 e você sobe de nível a cada 50% para cada nível, a mais. Então você atualiza e aí ele já te diz qual é o valor padrão para ele subir de nível. Você pode também não usar esse algoritmo e você colocar os valores que você quer. Então aqui 700 é muito, eu quero 500, aqui mil, mil. Então você poderia fazer essa alteração. Em qualquer um deles, vocês viram que é possível dar um nome a esse nível. Então você poderia ser um nível aqui iniciante em programação, por exemplo. E o nível 2 é, ele está sendo intermediário. Nível 3 é o Master e o nível 5 é o Master of Master. Nível 4. Então você pode dar um nome a esse nível. Então você poderia ser um nível aqui é iniciante em programação, por exemplo. Então você poderia dar nomes, atribuir nomes e isso aparece para o seu aluno. Assim como você pode descrever esses níveis também. É importante que eles reconheçam cada um dos níveis e que eles saibam o que eles aprenderam em cada um desses níveis. Após isso, não esqueçam de salvar as mudanças para que você tenha os seus níveis atualizados com todas as informações e os seus emblemas para cada um dos níveis. Você poderia modificar esses níveis. Você poderia modificar esses emblemas aqui na parte visuais, incluindo imagens que então modificariam cada um desses elementos aqui. Para isso, basta você colocar o número 1 para o primeiro nível, 2 para o segundo e 3, 4 e assim sucessivamente. Tchau! 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 Tchau!